Caso o seu violão já esteja empenado, tem alguma solução? Tem algo que eu possa fazer? Sim, você pode levar o seu violão, por exemplo, no luthier. O que é um luthier, Rafael? Nunca ouvi falar em luthier. Luthier é a pessoa responsável por fabricar instrumentos, por fazer concertos no instrumento, por fazer limpeza do seu instrumento, por avaliar o que deve ser feito no seu instrumento, fazer regulagem do seu instrumento para deixar essas cordas mais baixas. E é super simples de encontrar um luthier na loja mais perto da sua casa ou na internet, você procurar aí na sua região, sempre tem alguém que é especializado em mexer com os instrumentos musicais, mais especificamente no nosso caso aqui, o caso do violão. Então, o luthier é esse responsável por fabricar os instrumentos e também por fazer essas manutenções dos instrumentos da forma correta, tá bom? Muitas vezes a gente quer fazer soluções caseiras e pode acabar danificando ainda mais o nosso instrumento. Por isso, todo e qualquer motivo que acontecer no seu violão, ah, o braço está empenado, as cordas estão muito altas, eu queria levar lá para ver se tem algum jeito, leva no luthier, procura na loja mais perto da sua casa, procura indicação de alguém que já toca violão há um bom tempo, que ele vai saber te indicar também, provavelmente, ou então você pode buscar aí na internet, na região onde você mora, que você vai encontrar também alguma pessoa, algum luthier, que seja a pessoa mais adequada para analisar o caso do seu violão e fazer as recomendações necessárias e também os serviços necessários aí no seu violão, como trocar alguma peça, como ver se tem essa regulagem e falando um pouco mais sobre essa regulagem do braço, todo instrumento já sai ali da fábrica ou então do seu próprio luthier, às vezes você mandou fabricar o seu instrumento, né, sair do zero, e aí o que acontece? Tem uma regulagem que é feita para aquele violão determinado, cada violão tem a sua própria regulagem e é para se manter ela durante muito tempo. E de tempo em tempo o ideal é até você fazer uma regulagem uma vez por ano, você ir lá fazer a regulagem do seu instrumento a cada seis meses, uma vez por ano, para manter sempre o seu violão bem regulado. E essa regulagem do seu instrumento é feita através desse tensor aqui, né, aqui dentro, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas dentro do braço do violão existe um tensor, é um parafuso que passa aqui por dentro do braço do violão. E esse parafuso, né, tem uma chavinha que você pega ele e mexe para lá ou para cá, vai regulando e a madeira do violão ela vai regulando para frente, para trás, para um lado, para o outro, ou seja, ele vai regulando aqui de uma forma com que as cordas fiquem mais corretas aqui, que tenha mais facilidade, que você tenha uma boa afinação do seu instrumento, mais facilidade para fazer as notas e os acordes do seu violão. Então, isso é a regulagem do seu instrumento. Não são todos os instrumentos que têm esse parafuso aqui. Geralmente, as linhas de entrada, os violões de estudantes, os violões de iniciantes, não têm esse parafuso aqui, tá bom? Mas alguns têm, não é uma regra, alguns têm, outros não têm. Caso o seu instrumento não tenha esse parafuso para fazer essa regulagem, voltar, né, esse violão que estava um pouco empenado, ele voltar para a posição de origem, você fazer essa correção, leva no luthier, mesmo assim, ele pode ter algumas outras soluções que podem amenizar ou até solucionar o problema que seu violão esteja ali com o braço empenado, fechou? De qualquer forma, o que eu recomendo para vocês, o violão está empenado, está com as cordas muito altas, você está sentindo mais dificuldade de tocar, ou sentiu que não está conseguindo afinar o violão, você afina, ele desafina, leva no luthier mais perto da sua casa, porque isso vai aumentar a durabilidade aí do seu instrumento, você vai manter sempre o seu instrumento regulado, e pode procurar na loja mais perto da sua casa, ou então aí pela internet, na sua região, que você vai encontrar uma pessoa especializada, que geralmente são serviços bem simples, bem rápidos de se fazer no seu instrumento. Seguindo por aqui, eu posso fazer essa regulagem do meu instrumento sozinho, né, então quando eu compro o meu violão, quem comprou violão e tem já esse parafuso, geralmente vem uma chavinha, se você não sabe para que ela é chavinha, provavelmente é para mexer no parafuso que regula aqui o braço do seu violão. Você até pode fazer sozinho, eu não recomendo que você faça sozinho, tá, a não ser que você tenha um bom conhecimento sobre esse assunto, que você já tenha se aprofundado nesse assunto, para fazer isso da maneira correta. Se você não conhece esse assunto de regulagem de braço do instrumento, é melhor não mexer, é melhor levar no luthier, porque ele vai saber exatamente qual é a regulagem melhor para aquele seu determinado instrumento. Se você mexer nesse parafuso, você pode piorar, então pode acabar empenando ainda mais, você pode desregular ainda mais, deixar o violão mais desafinado, mais duro, com as cordas mais altas, enfim, eu realmente recomendo que você leve sempre no luthier. Então, se o violão está empenado, ou o seu violão ali, tem a regulagem que você quer fazer sozinho, eu sempre vou recomendar que você leve no luthier e procure algum mais perto aí da sua casa, porque ele vai analisar melhor a situação do seu instrumento e falar o que é melhor para o seu instrumento, tá? Se o seu violão caiu, se o seu violão descolou alguma parte, o cavalete, se a tarraxa não está mais afinando, você aperta e ela está girando ali em falso, o que acontece muitas vezes, se ela está soltando, se quebrou, se está quebrando a corda do seu violão toda hora também, se tem alguma peça do meu violão que está quebrada, o que eu devo fazer nesse caso? Tem conserto para essas coisas? Sim, existem reformas de instrumentos, todo luthier faz esse trabalho de reforma também, então, por exemplo, descolou o cavalete, leva lá, ele vai tirar as cordas com carinho, ele vai colar novamente, eu mesmo já passei situações assim, que eu comprei violão e ele já tinha um trincado, e quando caiu no chão, caiu com, e estava com o case, que é aquele que segura mais, mas ele já tinha um trincado, e quando caiu, simplesmente quebrou aqui o braço do violão, ele rachou, eu achei que não tinha conserto, o que aconteceu? Eu levei no luthier, ele simplesmente colou com cola mesmo, é uma cola super especial lá, colocou essa cola, e até hoje eu uso esse instrumento, já deve ter aí uns 4 ou 5 anos que aconteceu isso, usa, não danificou nada mais no instrumento, ele ficou perfeito, eu consigo utilizar o violão da mesma maneira, então é muito importante, quando descolar uma peça, quando quebrar uma tarraxa, algo que possa acontecer, por causa de uma queda, ou por causa de um desgaste de alguma peça, você levar também no luthier, que eles fazem esses trabalhos, e deixe o seu violão lá novinho em folha, além de fazer também limpezas em geral, do seu instrumento, que é muito legal, se você não sabe como limpar, ou quer fazer uma limpeza, uma vez por ano, mais a fundo, limpar bem o seu violão, caso seu violão seja como esse, seja um violão eletroacústico, se você queira fazer uma limpeza no captador, pode levar, que eles fazem com a maior segurança, sem danificar nenhuma peça, além de ter garantias também, sempre busque a sua garantia, para você ter uma segurança maior, já que ele vai meio que desmontar, algumas peças do violão, montar novamente, tá bom? Então isso é importante, de vocês estarem sempre atentos, pega sempre algumas referências aí, do luthier mais perto da sua casa, e isso ajuda muito na limpeza ali, do seu instrumento, e manter o seu violão sempre conservado, durante mais tempo, tá bom? Seguindo por aqui, evitar gente, atenção para o que eu vou falar agora, é algo muito, que acontece com muitos instrumentos, você danificar o seu instrumento, através da mudança de temperatura, é algo muito simples que acontece, e que muitas pessoas acabam deixando de evitar, por achar que não tem problema nenhum, então calor demais, frio demais, mudança brusca de temperatura, tudo isso pode afetar algumas coisas no seu violão, pode afetar, por exemplo, vai influenciar na afinação do seu instrumento, então quando está calor demais, você vai ver que o instrumento acaba desafinando mais, ou quando está frio demais, eu estou aqui no local, entrei numa sala com ar-condicionado muito frio, você vai ver que o seu violão, vai mexer na afinação dele, vai ficar ali, você vai ter que ficar afinando o seu violão toda hora, então essas mudanças de temperatura, não são tão legais aí para o seu instrumento, lembrando, o instrumento é uma madeira, então ele vai sentir todas essas mudanças aí, de ter temperatura, e ele vai sofrer com todas elas, evitar lugares muito quentes, extremamente temperaturas muito altas, então guardar violão dentro de guarda-roupa, fechado, deixar muito tempo, aquelas camas que tem aquele box, você guarda e deixa o seu violão lá por dias e dias, deixar o violão dentro do carro, pegando sol, ou mesmo dentro de um quarto, ah, meu violão está no quarto, está guardado certinho, mas sempre pega um sol ali, todos os dias ele pega sol no violão, violão ele está sempre em constante modificação, a madeira dele vai secando ao longo dos anos, vai mudando um pouco ali o som do violão, se você deixa ele num lugar que pega muito sol, essa madeira vai antecipar esse processo, pode acabar empenando o seu violão também, novamente, pode antecipar esse processo, mudar um pouco o timbre de som do seu instrumento, então evita lugares que pegam muito sol, lugares muito frios, com ar condicionado, e essas mudanças bruscas de temperatura, porque tudo isso pode sim influenciar na qualidade do som do seu violão, e na durabilidade do seu violão também, fechou gente? São algumas dicas gerais aí, de como cuidar do seu violão, de como cuidar do seu violão da maneira correta, para que ele tenha uma durabilidade maior.